Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim reagir a cantora Melanie Martínez. Vamos lá? Gente, eu sou Cry Baby, eu amo a Melanie e eu escuto todas as músicas dela. Mas eu nunca vi os clipes, eu só vi o clipe de duas músicas que não são as que eu vou reagir, porque eu já conheço. Beleza? Gente, quem é Cry Baby ou acompanha um pouco a cantora sabe que todas as músicas dela contam uma história e isso é muito legal. E também todas as músicas dela tem alguma crítica social, então é muito legal, gente. Eu amo a Melanie. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho da teoria, vocês digitem no Google teoria da Cry Baby ou teoria da Melanie Martínez. Vamos lá? A primeira música que eu vou estar reagindo é Mr. Potato Head. Eu tenho essa música baixada, mas eu nunca vi o clipe. Bom, gente, eu botei um fone e agora vamos lá. Eu tenho muito medo dessas bonecas, gente. Meu Deus. Tá, ela tá vendo o comercial. Comendo biscoitos, naquele estilo, né? A propaganda, gente, pelo jeito é de... Era de remédio pra emagrecer e agora é de peruca. Tá, a Melanie tá no banheiro. Tá, ela pegou papel higiênico pra pôr nos peitos. Que cara foi essa, gente? Ela quer ficar parecida com a mulher do comercial, eu acho. que cara foi isso. Vai ficar parecido com a mulher, tá ficando ficar parecida, eu acho. Começou a música Já ouvi essa música Mas eu nunca vi o clipe Ai que linda essa mulher gente Que quarto hein Tá é um cara Que deu um colar pra ela Beleza Tá o que que é isso Tá gente É um cartão É alguma coisa que eles estão marcando Gente é pra uma cirurgia Tá Tá daí ele vai pagar Ele tá falando como ele quer que ela fique Gente Meu Deus Eles vão fazer bastante coisa aí E eu tô vendo que vai dar errado Tá começando a me dar medo Gente o que é isso É um coelho Já vi que vai dar Coisa bem errada Ai gente Tem uma Ai que agonia Que agonia Que agonia Meu Deus gente Ele tá arrancando a pele dela Ai 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 Pelo menos pode Meu Deus Não 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 Ai Ai Ele tá botando o que Papel Meu Deus Ela vem o doutor coelho Doidão Trazendo a Melanie Não Não é a Melanie né Meu Deus Tô viajando Não é a Melanie É uma outra mulher Gente Não sei se isso deu certo ou não Já vem o Mané Gente Peraí Ele acha que tem o direito De cortar o cabelo dela Sem ela deixar Ai Que manezão Vai dar merda isso aí Ai gente Ela era tão linda Putz Ele cortou o cabelo Todo dela Jesus Tá uma bosta Agora ele não gostou como ficou Ele quer pôr uma peruca nela Ai gente Olha a diferença Ai Olha a boca Como é que ficou Peruca Tá Ela tá sentando Se sentir melhor Depois de ter acontecido isso Com a cara dela Não gente Peraí Não acredito Ele Cagou com a cara dela Inteira Ele se achou no direito De cortar o cabelo dela Já tá bem errado Gente Você tem que fazer uma cirurgia plástica Se você quiser Não porque os outros acham Que você tem que fazer Até porque é um negócio Bem sério né Daí Ele achou que não ficou bom Ele foi lá e arranjou outra Meu Deus Depois dessa A mulher ficou toda cagada Gente Daí no final Nossa Mexeu com a minha cabeça Esse clipe Tá Enfim Vou falar o que eu achei Tá Chegou um cara Mané Tá Daí Ele Eu acho que eles estavam namorando Não sei E daí ele Pagou uma cirurgia plástica Pra ela E quis ajeitar O que ele achou Que precisava ajeitar Sendo que ela era muito 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 linda Fez um monte Ajeitou aqui a testa Enfim Daí Deu errado Aquele coelho Não dava pra dar certo né Daí Ele não gostou Como ficou Ele ainda cortou o cabelo dela Não entendi por que Mandou ela por uma peruca E arranjou outra Então gente Agora que eu tô editando o vídeo Ontem tinha acabado a bateria Da câmera No final do vídeo E eu gravei com meu celular Só que eu vi que o áudio ficou horrível Então eu tô gravando de novo Pra vocês Ok Bom Eu acho que aquela mulher É a mãe da Melanie Que aquele homem É o pai da Melanie Se vocês verem a teoria Vocês vão entender por que Enfim A família delas tem muito problema Se vocês assistirem o clipe Dollhouse Vocês também vão entender Ou lerem a tradução da música Como eu fiz Se gostou Clique em gostei Porque esse vídeo Deu um trabalhão de fazer Principalmente editar Então clica muito em gostei Se inscreve aqui embaixo No canal Ativa o sininho Pra não perder Nenhum vídeo Deste canal Maravilhoso Não é mesmo Me siga no Instagram E no Snapchat Que é Malu Altman Que nem o nome do canal Me siga no Musicly E curta minha fanpage No Facebook Também é tudo Malu Altman Estamos com quase 10 mil seguidores No Musicly Então é isso gente Um beijão E obrigada